A CIDADE NO BRASIL O que é que tu quer? Oxe, tu é a Dadinha Dadinha não tá aqui não Oxe, e quem é tu? Sou irmã dela Irmã dela? Oxe, eu nunca te tive de tu não É que eu moro lá no Cacto Pó Olha Me arma um copinho de água Espera aí Mas eita céu, Luquete Deus me livre Água gostosa Tu quer mais? Não, deixa eu estar Chega mais pra cá, morda pra perguntar um negócio a tu? Não, não vou não Quer medo não, mulher Eu não mordo não E o que tu quer? Eu só quero que tu me arrepende de um negócio a eu Ah, quer dizer que tu vai mandar o Dadinha? Sou E cadê o Dadinha? Foi me dar a sapadura Hum Ué Mas eu soube que o Dadinha tá doendo E tá mesmo E como ela sai do solo quente? Por que que sai mesmo? E qual é a doença dela? Sei direito não Ixi E que hora que ela volta? Sou lá pro pôr do solo Eita Pói do doce Vai demorar E o que era que tu queria mesmo com o Dadinha? Então sim Eu queria saber dessa doença Como ela tá Aí só ela mesmo pra explicar Ih, Severiano, cadê ele? Sei nem quem é Oxi Severiano Até ele que parou com o rapinho agora Não Sei nem quem é que tu tá falando O namorado de Dadinha, menina Ah Ela disse mesmo desse namorado Mas onde o seu nome dele tá, não Tereza me disse que ele desapareceu de novo Pói Dadinha me disse mesmo Tanto que eu sei que eu dei pra Dadinha Pra se sair daquele maluco Mas ela não quis me ouvir E como é teu nome mesmo? É Nonô Ah É Antenor Pode me chamar ali, Antenor Ah, bom E o teu nome? Como é? Meu nome? Sim É Tripinha Tripinha? E seu nome de gente? É meu apelido, menino feio Oxi E tu me chamou de feio? Chamei Tu é feio mesmo? Pois é a primeira mulher que me chama de feio Olha, menino Vá-se embora Calma, minha filha É o seu nome de respeito É Mas vá-se embora Entra que tu é igual a tua irmã Só manda a gente se embora É E eu nem te conheço Mas agora tu tá conhecendo Eu sou amigo de todo mundo aqui Olha, Porto, volta outras horas Que Dandinha não tá aqui Tripinha Tu não quer me conhecer direito não? Hein? Não Olha Um tempo eu quis trabalhar com Dadinha Mas não deu certo? Por eu Mas ela ficou baqueadinha por eu Aí eu abandonei ela Olha Eu já disse pra tu ia se embora Mas que teatro que costura essa nessa zoeira? Vá-se embora Oxi Vá-se embora Oxi Vá-se embora 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 Vamos lá. Dandinha? Oi, Dandinha. Tá aqui não. Oxe, e quem é tu? Sou irmã de Dandinha. Oxe, irmã de Dandinha? Eu não sabia que Dandinha tinha irmã, não. Tem sim. Mas sai aí pra eu te ver de festa. E quem é tu? Sou carmelista, amiga de Dandinha. Mas ela não tá aqui não. E pra onde ela foi? Foi vender rapadura. Vixe, e que hora ela sai pra vender rapadura? Bem cedinho. Cedinho? E ainda não voltou? Não. E ela almoçou aonde? Não sei não. Era pra ela ter vindo pra fazer o almoço. Fazer o almoço nessa hora? Já era pra pé era feito. Porra, não é? Será onde Dandinha foi? Oxe, vender rapadura. Não, minha filha. Já era pra ela tá aqui. Mas ela não tá. E cadê os homens dessa casa? Que homens? Severiano e Zezão. Cadê eles? Não, tem homens aqui não. Tem sim. Que tem racho de homens no terreiro. Pois se tem, eu não vi esse Zezão não. O racho parece de uma pessoa que eu conheço. É do mesmo jeito. Por nem Zezão, nem Severiano vem aqui não. Mas o racho tá aí no terreiro. E parece de Antenor. Ah, Antenor vem aqui mesmo. Antenor vem aqui? Fazendo o quê? Perguntou por Dandinha. Perguntou por Dandinha? Que história é essa? Foi. Mas menino, será que Dandinha tá dando esse mandio de Antenor? Oxe, sei lá. E o que foi que ele disse mais? Só iguais. Só iguais? Tu respeita o rapaz. Oxe, ele ficou foi mandando o meu nome? Ele mandou o teu nome? E como é teu nome? O povo me chama de Tripinha. Tripinha? Minha filha mais também que o nome desse daí é pra mangar mesmo. Esse é o meu apelido, menina velha. Tu me chamou de menina velha? Tu me respeita. Oxe, pois me respeita também. Se eu tenho culpa de teu nome ser interessante? Já diz que é apelido. Pois tá bom. E me diz aí, Antenor deixou algum recado pra Dandinha? Não, deixou não. E o que era mesmo que ele queria com o Dandinha? Sei lá. O Antenor vai ter que me dizer o que ele queria com o Dandinha. Porra, pregunte a ele. Eu nem sabia que ele conhecia a Dandinha. Porra, ele perguntou por ela. Mas eu sei. Dandinha deve estar dando em cima de Antenor. Mas eles dois vão me pagar. Oxe. Por isso que Antenor vive andando aí cheio de perfume que chega em bebê, né? É, ele tava cheiroso mesmo. Olha, eu tô falando besteira. Deixa que tu ser entrona. Olha, tu nem sabe quem é eu? Porra, agora eu quero saber que demora é essa de Dandinha. E tá demorando mesmo. E é porque Dandinha tá doendo. Mas mesmo assim, é dando em cima do Zona Lênia. E tu sabe se ela der em cima desse homem? E como ele vem aqui pra curar por ela? Porra, pregunte a ele o que ele queria. E eu vou perguntar mesmo. E ele vai ter que me dizer. Que ele diga. Pois eu sou só daqui quando Dandinha chegar. Pois vi. E que coceira é essa nessa zureia? É a perreia. Não é sujeira não? É não. É só a perreia mesmo. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá em Tereza. Aí já já na volta eu passo aqui. Porra, pode ir. Na volta eu vou passar aqui de novo. Eita, povo voado. Mas lembro da vida de Sena. Quando o pai trouxe a notícia. E pra nós foi pacifícia. E não nos valeu a pena. Naquela vida serena. Partimos com esse mundão. Quando ele disse então. Iremos sem desatinho. Enfrentar nosso destino. Bem longe desse sertão. Aí partimos com dores. Começando o sofrimento. Não me sai o pensamento. A terra dos meus amores. E eu aqui com dissabores. Choro, choro de emoção. Querendo ver meu torrão. Sem dinheiro pra voltar. Ah, que tristeza me dá. Que saudades do sertão. Se eu morrer neste lugar. Cessando aqui minha lida. Do outro lado da vida. Do sertão é de lembrar. E se Deus me castigar. Será branda a punição. Pois ele dirá então. Pior castigo pois ser. Um sertanejo. E viver distante lá do sertão. E tu tá escutando música mudiana, Tereza? Eita susto, Carmelita. Tá tão impregnada escutando música. Que nem me viu chegar. Eu não tava escutando música não. Eu tava escutando era um poema. E o que é isso aí? Não é musga não? Hein? Oxe. É que o poema acabou e começou a musga. Desliga essa porteira aí e vai orar? Eu já orei hoje. Foi muito. O que é que adianta orar e depois tá escutando música? Olha, Carmelita. Tu quer saber de uma coisa? Eu não acho nada demais escutar uma música. Eita, crentinha desviada. Por isso eu vivo na taca. Que taca? As provas. Por isso que as coisas ficam só dando errado pra tu. Ô, besteira. Não tá dando nada errado pra eu. Hum. Deus tá que não tá. E liga logo essa devonhada aí. Eita, Carmelita. Que desse jeito tu nem vendo roupa nem agrada a Jesus, viu? Cala a boca, Satanás. Eu sei que é tu falando na boca de Tereza. Tu tá dizendo que a Satanás que tá falando na minha boca é a Carmelita? Coisa de Deus é que não é. Isso aí é coisa de Satanás. Olha, vá-te embora. Eu não quero gente na minha casa falando em Satanás, não. A casa não é tua? E é tua, por acaso? Nem é minha e nem é tua. A do verman não é preto. É, só que quem mora aqui é nós. Tu tá bom é de orar a minha Bíblia. Orando eu tô, já disse. E cadê a Dandinha? Não, não sei não. Oxe, e onde é que ela tá? Deve tá na casa dela. Não, na casa dela ela não tá, não. Desde meia que ela saiu e ainda não voltou. E ela foi pra onde? A tripa disse que ela foi vender rapadura. Tripa? Oxe, que tripa? É uma menina magrela que tem lá na casa de Dandinha. Magrela? E quem é essa magrela? Ela disse que é irmã de Dandinha. Irmã de Dandinha? Oxe, e Dandinha tem irmã. Eu achava que não tinha, não. Mas a tripa disse que é irmã dela? Pois eu mesmo não sabia disso. Nem eu. Pois eu vou é lá, pra mim saber quem é essa tripa. Mas Dandinha não tá lá, não. Desde de manhã que ela tá vendendo rapadura. Oxe. Muiê, Carmelita, eu tô achando essa história estranha. E eu também tô achando. E tu viu se o Zezão tava lá? Não, só tem essa tal de tripa. Muiê, mas já é tarde. Dandinha saiu de meia e não voltou ainda. Voltou não. E eu quero saber onde ela almoçou. Dandinha não almoça na casa de ninguém. E ela aguenta andar o dia todo e sem comer nada? Muiê, quando ela sai pra vender rapadura, ela sai e volta a tempo de fazer o almoço. Não, já tá na hora da janta. Muiê, desliguei assim, demonhado? Eita, Carmelita, será que não aconteceu nada com Dandinha, não? Por não é isso que tá preocupando? E é porque a Dandinha nem boa não tá. É mesmo, ela me disse que tava doente. Doente? Se fosse doença, tava bom. Oxe, e não é só doença, não. É nada, ela tá com coisa. E é coisa pesada. Coisa pesada? Que coisa? Coisa do bicho velho, Tereza. Que bicho velho? O satanás, Tereza. É coisa mal. Vala, meu Deus. Será, Carmelita? Eu não me engano não, minha filha. A última vez que eu vi ela, eu senti um peço tão na tua quadra de maia, hein? Foi mesmo, Carmelita? Ora, se não foi. Dandinha tá cheia de demônio. Mulher, não diz isso não. Hum, eu tenho certeza. Eu senti. Ai, ai. E olha, Carmelita. Eu também achei Dandinha estranha. Eu não tô dizendo, minha filha. Eu conheço as coisas. Por isso que eu oro muito. Pois agora eu tô é preocupada, viu, Carmelita? Eu avisei ela faz tempo. Dandinha, tu vigia. Dandinha, tu ora. Dandinha, vamos pro culto. Ela foi? Ela não foi, não? Se essa mesa tiver ido, ela foi. A mesa? Sim, Tereza. Se a mesa tiver ido pro culto, ela também foi. E como é que essa mesa vai pro culto? Ai, Jesus amado. Menina, eu tô fazendo uma comparação. Não tô entendendo é nada, Carmelita. Eu tô dizendo que Dandinha não foi pro culto. É isso que eu quero dizer. Oh, pois é. Por isso que eu vi que a mesa não tinha como ir sozinha pro culto. Oh, cabeçona louca. Tu me arrespeita, viu, Carmelita? E tu cuidar, Tereza. Tu também não tá indo pro culto, não. Eu não tô indo pro quepadinho, não deixa. Jesus tá vendo. E tá mesmo. Tu e Dandinha só pensa nesses namorados. Nem pro culto não tão indo. Faz tempo que eu tô avisando. Eu vou pro culto quando eu quiser. Eu não vou por tua causa. Quando você as duas perdeu o namorado, não diga que eu não avisei. Vira tua boca pra lá. Eu tô suavizando. Pô, deixa com eu. Quando eu puder, aí eu vou. Quando eu puder. E me diz uma coisa. Cadê aquele rapaz do brejo? Que rapaz? Aquele que tava em antenor. E o que é que tu quer com antenor? Nada. Só queria saber se tu ainda viu ele. Vi sim. Pro quê? Só queria saber mesmo. E se tu quer saber, a outra vaca dele já tá de bezerro novo. Outra vaca? Sim. O gado dele tá crescendo. E lá tá tendo leite à vontade. E é? Ora, se não é. Ele trouxe até uma garrafa de leite pra eu. Ele trouxe leite pra tu? Quer dizer, tentou trazer. Só que aí eu não tive só. A garrafa caiu no chão e quebrou. Caiu da tua irmã? Não. Caiu na estrada quando ele tava vindo. Então se tu não recebeu o leite? Como? Se caiu na estrada. Ah, bom. Mas ele vai trazer outro dia. E será que ele vai trazer mesmo? Claro que vai. É. Costumara que ele traga mesmo. E tu tá com inveja? Inveja? Eu mesmo não. Destaque não é. Que inveja, menina. Eu tô mesmo é preocupada com Daninha. É. E eu já vou. Que eu ainda quero passar lá. Ver se Daninha já chegou. Mulher, pois se ela já tiver chegado, tu passa aqui pra me dizer? Não. Eu vou subir. Eu agora tô morando lá pra riba. Ah, bom. Pois mais tarde eu vou ver se eu também passo lá. Tá certo. E se é pronto, viu? Vai pro culto. Eu já disse que quando é eu vou. Eu duvido. Ô menina enjoada. Vala, meu Deus. Será que aconteceu alguma coisa com o Daninha? Vala, meu Deus. Vala, meu Deus. E aí, Tripa. Tripa? Ei, Tripa. O que é que tu quer? Cadê? Daninha já chegou? Ainda não. Ainda não? Onde será que essa Daninha se meteu? Eu já tô é preocupada. E eu também. E eu tô morrendo de fome. E tu não sabe fazer de comer, não? Sei. Mas ela disse pra eu esperar. Que era ela que ia fazer. Mas se ela não veio, menina, vai fazer de comer pra tu? Não. Eu vou esperar ela chegar. Tu já é magra. E se ficar sem comer, aí tu vai voar. Tem nadinha. Sim. E me diga uma coisa. O antenor disse pra onde tava indo? Não. Diz não. Aquele cabeça de cuia vai me pagar. Olha. Por alguma coisa de errado, aquela Daninha tá fazendo. Será? Será? Eu quero saber onde ela almoçou. Deve ter sido em alguma casa que ela passou. É. Mas eu quero saber onde foi. Só perguntando a ela. Daninha tá brincando com Jesus. Só fazendo coisa errada. Mas eu vou descobrir. Que firma é essa que tu tem, Daninha? Não é firma, não. É que Daninha se descreve, mas é com vida toda desmantelada. Olha. Tu para de falar assim com ela. Ai, ai, ai. E tu vai me bater, é? Tu fica só dizendo as coisas com minha irmã. Quer saber de uma coisa? Eu vou já procurar a Daninha. Eu sei que eu vou achar ela. Pois vai. E eu vou mesmo. Marri, eu tô dizendo mesmo. Marri, eu tô dizendo as coisas com minha irmã. Marri, eu tô dizendo as coisas com minha irmã. lacoste com minha irmã. Danoso! Dá nojo! Parece que o meu fuxiquerinfê foi pifar. Também Por os tempos que eu tenho um bichinho Já era de tempo de se esperar Marroia E a gente espera lá na estrada Oxe, eu não disse que não era pra tu vir aqui, rapaz A gente espera lá na estrada Tu não veio e eu vim até aqui Mas não era pra tu ter vindo, não Mas eu tinha que entregar o leite Porque senão ia estragar Ai, meu próprio leite, vô me dê cá Eu não te disse que ia trazer o leite Cumpri minha palavra, tá aqui Hum, tá cheiroso Cadê o requeijão? Ih, não tá protegendo, não Tem que esperar qual é o leite Pois olha, não preciso trazer mais o requeijão, não Oxe, por quê? Por quê? Tu pensa que eu não tô sabendo que tu passou lá na casa de Dandinha, não, hein? Eu passei na casa de Dandinha Passou sim E não ia dizer que é minha mentira, não, viu? Deixa eu me lembrar Não, eu não tô me lembrando, não A tripa disse que era tu E eu vi teu rastro E era teu mesmo Ah, a tripa A tripinha Foi Eu passei nessa casa mesmo E o que tu queria lá? O que que eu queria? Ah, sim É que eu tava com sede Ela disse que tu chegou lá perguntando por Dandinha E foi? Claro que foi Eu não sabia nem que tu conhecia Dandinha Mas Dandinha não tava lá, não Eu sei que ela não tava Mas o que tu queria com ela mesmo? Hein, cara freneu? Oxe Mas eu já disse que eu só queria beber água Que tu queria água? Tu pensa que eu não sei que Dandinha tá dando em cima de tu, não, hein? Em cima de eu? Não venha dizer que a minha mentira não Que eu sei que é aquela Dandinha Não pensei não, Camelita Ai, eu só que eu usei pra tu Destaque é Quando foi que tu conheceu Dandinha, hein? Ai, não me muda de assunto Não quero falar nisso, não Diga agora Quando foi que tu conheceu ela, hein? Diga Oxe Eu não tenho intimidade com ela Que não tem? E como tu chegou lá perguntando por ela, hein? Eu não quero dizer nada não, Camelita Quero não Não quer dizer o que? Hein? Nada não Eu não sei de nada não Não esconda nada de eu, não Diga pra mim agora O que foi que aquela curva eu disse pra tu, hein? Deus me livre, Camelita Deus me livre Olha Eu não quero confusão com ninguém, não Ah Tu já fez a confusão Agora tu vai ter que me dizer agora Eu não tenho que me dar uma merda Que é bonita, não, Camelita Ah Então será que ela te chamou de bonita, não foi? Camelita Vamos mudar de assunto Mudar de assunto o quê? Tu tá se empregando Cabinha ruim Marroia Eu prometo pra tu que não vou passar lá mais, não E não é pra passar mesmo, não Dandinha já tem o namorado dela Eu sei Eu sei que ela tem Ah, e tu sabe? Sei sim E como é o nome do namorado dela? O nome dele? É Salvadoriano Mas menino Quer dizer que as coisas estão adiantadas assim, hein? Sapão Camelita Não brinca com ela, não Eu sabia que Dandinha tava com o tramão e é pra cima dele Mas ela não vai tomar tudo aí Roubando e tu? Rouba não, Camelita Rouba não Eu que confio em tu? Mas é nunca Eu vou dizer umas verdades pra Dandinha Não, Camelita Não fala nada não Por amor de Deus Por isso que aquela cara de coruja tá cheia de demônio Também É querendo namorar todo homem Pui é, Camelita Você é quieta Olha Você é calma Vai-te embora Mãe deve estar chegando Ô, Camelita Tu tem a guarda dela? Tô Tô com vontade de dar os cabecos Pai, bata Eu mereço Ai Vai-te embora Tá bom Eu vou Deixa o tu hora Vai que você se dê meu intentador Eu vou era assim Eita, Dandinha, endemunhada Volt Mas se ela tá pensando que vai tomar Deus Ela tá muito enganada Eita, tá pra dor Parece que a baixinha tá apaixonada por ele Ih, rapaz Parece que ela tava com a Dandinha Tchau Mãe deve ser Tchau 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 Dandinha? Não se assuste, não. É eu, Tereza. Que Tereza? É amiga de Dandinha, ela já chegou? Chegou não. E pra onde foi que ela foi, pra demorar desse tanto? Ela foi vender rapadura. Mas já é de noite, já era pra ela estar aqui. E ela me diz que ia vir pra fazer almoço. Pois olha, aconteceu alguma coisa com Dandinha. E tu mora onde? Bem ali, é pertinho daqui. Ih, é. Olha, pois eu já tô avançadinha. Será pra onde Dandinha foi? Não é isso, Mia, que tá me preocupando. Se assenta aí. Pois eu vou me assentar e esperar um pouquinho pra ver se ela chega. Uma mulher veio aqui procurar a Dandinha. É a Carmelita. Foi ela que me disse que Dandinha não tava aqui. Será se Dandinha ficou com raiva de eu porque eu vim ver ela? Oxe, mas tu não é irmã dela? Sou. Eu vim ontem. Mas hoje ela me deixou aqui sozinha. Mas ela saiu com raiva de tu? Acho que não. Então, ontem de noite ela tava era alegre com eu. E hoje, quando ela saiu, o que foi que ela te diz? Ela só diz que ia vender rapadura. E pediu pra eu esperar. Ela mandou tu fazer o de comer? Mandou não. Ela diz que vinha pra cozinhar o feijão. Mulher do céu. O que será que aconteceu com Dandinha? Será se ela não se interteu na casa de alguma pessoa? Não, Dandinha não é de ficar na casa das pessoas, não. É, pois vamos esperar. Ela deve de chegar. Tomara. Porque eu mesmo tô preocupadinha. E tu viu algum modo de zezão de severiando por aqui hoje? Eu nem conheço. Não veio nenhum homem aqui? Veio. Veio um homem. E quem era? Um homem velho, friscurente. Ficou só perguntando as coisas. Ele era gordão? Muito gordo, não. E ele disse o nome? Diz. E como era o nome dele? Antenô, Nanô, uma coisa assim. Ah, foi Nanô. Oxente, e o que era que ele queria? Perguntou por Dandinha. Oxe, e ele não passou lá em casa? E tu conhece ele? Conheço, ele é meu amigo. Pois só foi ele que passou aqui. Eu admiro que ele não passou lá em casa. Ele parece ser um doido. Não, ele não é doido, não. É só o jeito dele mesmo. Porra, é. Eu tava era com medo dele. Será o cara que ele queria com o Dandinha? Sei não. Ai, ai, ai. Pois agora eu tô é mais chafurdada. Eu disse que o Dandinha deve de estar chegando. Alguma coisa aconteceu com o Dandinha. E eu tenho a certeza. Será? Mulher só pode. Olha a hora. E o pior que não dá nem pra ir atrás dela no escuro desse. E ela queria que eu voltasse ainda hoje pro caco do pote. Sei não, viu? Tá muito esquisito. E será que ela não tá com esse namorado dela, não? Oxe, e tu sabe que ela tem um namorado? Ela contou pra eu que tá gamada no severiano. Ah, então se ela te diz. Diz. Ela acha até que ia doença por causa dele. Eita, me alembrei. E ela tá doente. Tá. E ontem ela me disse que tava com tontura. Eita, tripa. Será que ela não desmaiou nessas estradas? Será? Mulher, ela tá doente. Ela me disse. Mas ela só dá que boinha. Mulher, mas quem tem tontura vem de uma vez. Diz mais é que nem vê. E é mesmo. Pois só deve ter sido isso que aconteceu. Será se foi? Só pode ter sido. E agora? Mulher, o que é que tu tem nessas ureias? É agonia mesmo. Será que foi algum bicho que entrou na tua ureia? É só agonia que dá mesmo. Pois é, tripa. E agora é que eu me preocupei mesmo com o Dandinha. E meu nome não é tripa, não. Oxe, e como é? É o povo que me chama de tripinha. Ah, desculpa. Tem nada, não. E como é que nós faz agora, tripinha? Mulher, eu não conheço esse lugar. Se eu conhecer, eu sou ir atrás dela. Ô, meu Deus do céu. O que será que aconteceu com o Dandinha? Mas cadê a Tereza? A menina sai, leva o candeeiro e me deixa aqui no escuro. Oi. Oi. Oi, Luiz. Deve ser a Tereza. Onde era que tu tava, Tereza? Ô, Padinho. Eu fui bem rali na casa de Dandinha. Ô, chefe. E tu foi fazer o que na casa de Dandinha nessas horas? Eita, Padinho, o senhor nem sabe. Dandinha saiu desde de manhã e até agora não voltou. Poxa, que história é essa, Tereza? Pois é. E a irmã dela tá lá, perreadinha. Irmã de quem? A irmã de Dandinha. Oxe. E ela tem irmã? Tem, a tripinha. Ela veio passar um dia aí com Dandinha. E Dandinha foi pra onde? Saiu pra vender rapadura. Disse pra irmã dela que ia voltar pro modo fazer o almoço e até agora não voltou. Ai, ai, ai. Por deve ter acontecido alguma coisa com ela. Eu também acho, Padinho. E eu já tô até preocupadinha. Mas ela não deixou nada dito a essa irmã dela? Só diz que ia voltar pra fazer o almoço. Beleza, minha filha? Por deve estar acontecendo alguma coisa. E eu vou já pra falar pra Zezão. Nessas horas, Padinho. Sim, minha filha. Zezão tem que saber. Foi pra mesmo, Padinho. E o senhor vai olhando por essas estadas. Pro modo versincrônico da Dandinha. Eu vou e é agora. E cuidado, Padinho. Oi, Zezão. Ainda bem que tu tá acordado, Zezão. Que foi, Xerapim? Eu tinha que falar com tu, Zezão. Você tá aqui, Xerapim. Tu tá cansado. Foi o que aconteceu, homem. Pelo amor de Deus. É que fiquei sabendo na instante que Dandinha sumiu. Dandinha sumiu? Sumiu. Saiu de casa de manhã e até agora não voltou. Oxe, e ela foi pra onde? Quem é que vai saber? Como é que tu sabe disso? Tereza foi na casa dela e uma menina que tava lá falou pra Tereza. Menina? Mas que menina? Uma tal de Tripa, que é irmã de Dandinha. Irmã de Dandinha? Oxe, e Dandinha tem irmã? De Vera. Eu mesmo nem sabia que Dandinha tinha irmã. E que dia foi que essa irmã dela chegou? Eu não sei. E tu não tá de olho lá não, Xerapim? Rapaz. Ô, Zezão, eu tô. Ontem mesmo eu fui lá. Hum, e ontem essa irmã dela não tava lá não? Tava não. Só se ela chegou de tardinha. Quer dizer que saiu de manhã e não chegou ainda? Foi o que Tereza diz. Saiu pra voltar pra fazer almoço e até agora nada. Pois aconteceu alguma coisa, viu? E será o que foi que aconteceu, Zezão? Sei não. E agora eu tenho que correr atrás disso, viu? Pois foi por isso que eu vim te falar logo, Zezão. Fez certo. E eu vou na casa de Dandinha agora. E tu quer que eu vá com tu? Não, vá pra sua casa, viu? Pois cuidado, Zezão. Cuidado. É. Realmente eu tenho que ter muito cuidado. O negócio tá é sério, viu? Tchau. 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 Ainda bem que tá cheio, Tereza! Ainda bem que tu tá acordada! Oxente, Nanôzinho! O que é que tu tá fazendo aqui nessas horas? Tereza! Pega a cadeira pra eu que quero me sentar, que eu tô cansado! Mas Nanô, tô aqui nessas horas! O que foi que aconteceu mesmo, pelo amor de Deus? E cadê seu Zé? Ele acabou de sair! Ele foi pra onde nessas horas? Foi ali dar um recado a Zézão! Mas me diga logo, o que foi que tu veio me dizer nessas horas? Sai daquela que tá me eleita tardinha! E quando eu cheguei no brejo... Tinha um recado pra eu! Recado pra tu? E que recado era? O Ligerim! Querendo falar com eu! Ligerim? E o que era que ele queria? Olha, Tereza! Ele disse que é pra tu arrumar o dia pra Tião! Que ele vai pra Terezinha e não é depois da manhã! É mesmo, Nanô? E ele disse o que de Tião? Só disse que Tião foi jogado no meio da rua! E o pessoal tá lá, com raiva dele! Ô meu Deus! É mesmo, Nanô? É sim! Ali o Ligerim disse que se arrumar o dinheiro pra ele, ele entrega pra Tião! Ô Nanô! E agora? Onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Pois tem que arrumar, Tereza! Até a meia de tarde! Que Ligerim vem às de madrugada! Ô meu Deus! Como é que eu faço? Pegar teu padrinho, Tereza! Ele não tem dinheiro não, Nanô! E mesmo se tivesse, ele não ia me dar não! Pois tu tem tão jeito! Que Tião foi pra rua ontem! Eita, Nanô! E ele tá no meio da rua! Ligerim disse que tá! E se fizer alguma coisa com ele? É perigoso mesmo! Eita, meu Deus do céu! Agora danou-se! Pior que apertou as coisas tudo de uma vez! E foi mesmo, Tereza! Olha! Hoje Carmelita me deu foi um tapa! Oxe! Um tapa? Foi, Tereza! E chega deu! Eu não te disse, Nanô! Que esse negócio não ia dar certo? Não, Tereza! Mas olha! Carmelita tá apaixonada por eu! Que apaixonada o quê? Se ela te deu um tapa é porque ela tá com raiva de tu! Mas ela tá com raiva! É porque o outro passou na casa de Dandinha! Ah, é mesmo! Tripinha me disse que tu passou lá! Eu passei mesmo! Aí eu fiquei pensando! Nanô foi lá em Dandinha e nem passou aqui em casa! É que eu tava procurando leite pra comprar! Oxe! Procurando leite? Sim! Eu tinha que dar o leite pra Carmelita! Ah! E ela falou dessa história do leite pra eu mesmo! Aí tu fica mentindo? Dizendo que tem vaca com muito leite? Olha! Mas não se preocupe não! Eu já tô negociando uma vaca pra comprar! Oxe! Tu vai comprar uma vaca? Vou! Pois então se tu tem dinheiro! É! Então sim! Ô Nanô! Por mim empresta os duzentos reais! Ô Tereza! Mas como? Oxe! Tu não disse que tem dinheiro! Eu disse que eu tenho! É que eu vou fazer um serviço pra Pabinha! Aí eu vou ganhar mil real! E quando é que tu vai fazer esse serviço? Daqui pro ano que vem! Vixe! Pois tá longe! E eu já negocia a vaca! Ô Nanô! E eu já tava alegre! Pensando que tu já tava era com dinheiro! Se eu tivesse em minha mão! Eu te emprestava na hora! E como tu tá comprando leite pra Carmelita? Mas só foi três reais o leite de leite Tereza! Pois é! Aí tu dá leite pra Carmelita e ela te der um tapa! Mas porque ela tá com ciúme deu! Por isso que ela deu tapa! Ciúme de tu? Sim! Ciúme deu com Dandinha! Oxe! Com Dandinha? Pois não é! Chega ela tá se tremendo de ciúme! Ah! Por isso que ela tava chamando Dandinha de endemonhada! E ela falou pra tu? Foi! Ela me diz! E ela garante que Dandinha tá dando riba dela! Oxe! E de onde foi que ela tirou isso? Olha a Tereza! Ela tá certa! Dandinha olha muito pra eu! Ô Nanô! Ela tem raiva de tu! É nada! Isso aí é paixão escondida! Ela é apaixonada é por severiano menino! É! E eu dei com escatei nela! Deixa de foba Nanô! Que foba o que? A tatuama é o... Olha Nanô! Eu gosto de tué com uma amiga! Não confunda não! Oxe! Eu também tô com uma amiga! Olha Nanô! Porra! Deixa de besteira! Olha! Eu já tô com meu juiz pegando fogo! Eu também tô! Olha! Com tu ver Dandinha! Tu manda ela se preparar! E Carmelita vai dar umas coisas com ela! Ô Nanô! Dandinha foi e foi sumir! Sumiu? Ela saiu desde de Meã! E ainda não voltou! Ah! Mas ela deve estar nesse beco! Agarrado com o severiano! Deixa de coisa Nanô! Dandinha não é disso não! Ei Tereza! Amor é cego! Deixa a gente doidinha! E é verdade mesmo! Olha! Se Dandinha não estiver com o severiano! Ela tá biruta nas estradas! Passa no caminho de casa! Eita Nanô! Será se é? Olha! E eu não duvido não! Pois quando eu vi! Eu tava em cima do pé de pau! Em cima do pé de pau? Sim Tereza! Eu fiquei tão alegre! Com o tapa que a Amélita me deu! Que eu subi em cima do pé de pau sem ver! Já sei! Como é que uma pessoa recebe um tapa e fica alegre? Foi! Foi tapa de amor Tereza! Chega meu coração esquentou! Oxe! E tu subiu foi em riba de um pé de pau sem nem ver! Foi! Parece que eu tava na cego! Nem senti o pé no chão! Parece que eu tava voando! É Nanô! Eu sei como é! Eu já senti isso também com o Tião! Pois quando eu me dei de conta Tereza! Eu já tava lá em cima no agarueira! Pois já sei que tu tava cego mesmo! Tô! Tô até agora! Tô de baleado! Acho que eu nem grumo hoje! Pois tá de rachar mesmo! Viu! Essa paixão tua! Também Tereza! E quem sabe que grandinho tá que nem eu! Ceguinha! Ô Nanô! Tomara que ela volte pra casa! Eu tô preocupadinha! Mas ela volta! Pois tomara Nanô! Ó Tereza! Pois eu tô aqui se embora! Daqui no Brasil é longe! Não vai agora não Nanô! Eu tenho que ir! Que a lua tá clara! E arruma o dinheiro! Que amanhã eu passo por aqui! Ô Nanô! Só Deus mesmo pra preparar esse dinheiro! Eu mesma não sei o que é que eu faço! Deus vai preparar Tereza! Boa noite! Boa noite Nanô! E obrigado por ter vindo aqui! De nada querida! Oh meu Deus! Guarda te amo! E agora? Como é que eu vá arrumar esse dinheiro? Agora. O que tá acontecendo? Sim! É... Pocantil! Peque mal em praia! Boa noite! a gente fala outra, mas também com as crianças. Remedeira, você pode fazer essa batida, mas remedeira é a mesma estrutura da cestilha aberta que são clientes das pessoas. Quem é que tá vindo aí? É eu, Zezão. Que Zezão? Sou amigo de tadinha. Olha, eu vim ver se a Tandinha já chegou. Não, Tandinha chegou ainda não. E não? Mas meu Deus do céu! Pra onde será que Tandinha se meteu? Sei não. Minha filha, por causa de licença eu peguei essa cadeira que eu quero sentar, eu tô morrendo de cansado. Mas quem é tu mesmo? Eu já lhe disse que sou amigo de Tandinha, rapaz. Deixa de medo. Mas eu não sei quem é tu não. Não tem medo não, minha filha. Eu não sou pessoa mal não, viu? Mas eu não já te disse que Tandinha não tá aqui? O que que tu quer mesmo? Olha, minha filha, eu sou de casa. Eu tô preocupado. Tu é sumista de Tandinha. Quem foi que te disse que Tandinha sumiu? O povo já tá sabendo que ela sumiu. Mas eu já ia deitar. Minha filha, eu vou já se embora. Eu vim aqui pra tu me dizer mesmo como foi que Tandinha sumiu. Poxa, ela saiu pra vender rapadura e não voltou mais. Mas já era pra ela ter voltado. Alguma coisa aconteceu. E o que será que aconteceu? É isso que eu tô querendo saber. Mas eu não sei. Tu é irmã dela, é? Sou sim. Sou irmã dela mesmo. E tu chegou aqui que dia? Eu cheguei ainda ontem. Mas aí ela saiu e sumiu. Ontem? E o que foi que tu veio fazer aqui? Poxa, eu vim ver ela. Eu nem sabia que Tandinha tinha irmã. Pois tem. Sou irmã dela sim. E me diz uma coisa. Ela não te disse não que ia passar em algum lugar? Não, disse não. Ela fez e foi dizer que vinha fazer o almoço. Fazer o almoço? E até essa hora não voltou. Pô, danou-se, viu? Porra, é? Me diga uma coisa. Não tem um rapaz aqui chamado Dudé, não? Não, vem não. E tu não viu ninguém aqui nessa estrada aqui hoje andando? Não. Quer dizer, andou uma aqui que parece que o nome dela é Antenor e Carmelita e Tereza. Antenor? Quem é esse Antenor? Tereza diz que é amigo dela. Amigo de Tereza? Ah, e não é Ananô, não? É, é esse mesmo. E o que era que ele queria? Só queria ver Daninha. E fora eles, não vem mais ninguém, não? Vem não. Pô, danou-se. Agora eu tô preocupado. E o que será que aconteceu, homem? Hum, só Deus sabe. Olha, então agora o senhor vai se embora que agora eu quero dormir. É, eu sei que tu quer que eu durme mais tu. Mas eu não posso não, eu tenho que vigiar um negócio meu ali. Não, eu não quero ninguém dormir mais eu não. Com a manhã cedinha eu venho aqui. E tu fecha bem as portas, viu? Pois tá bom, eu vou fechar. Você não assim, eu vou indo. Até amanhã. E até. Marreta ou me gol? Boa! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Poxa, e Padinho não viu ele ontem de noite? Eu vi E ele disse que ia na casa do Dandinho ainda ontem E será se ele foi? Eu não estou dizendo que ele foi Eu vi o rastro dele O rastro indo e voltando E será para onde ele foi, Padinho? Não sei Mas eu digo que ele foi de novo para a casa do Dandinho O rastro ia para o rumo de lá E por que que Padinho não foi lá ver? Minha filha Eu já estou aí assombrado Sabe-se lá o que é que está acontecendo? É E está estranho mesmo E será se ela ainda não chegou? Eu acho que não Porque se ela tiver chegado Zezão tinha vindo me dizer Pois olha, Padinho Eu vou já lá na casa do Dandinho para mim ver Vai não, senhor Não está vindo eu dizer que eu estou assombrado? E como é que nós vamos saber se o Dandinho já chegou? É esperar, Zezão vinha aqui E será se ele vem? Vem Ele me garantiu que vinha me dizer É Pois vamos esperar Eu não durmi essa noite, professora Eu não durmi Eu também não, Padinho Não apreguei nem os oi Mas quando eu saí tu estava dormindo Mas foi só um cochilinho que eu tirei E aí, para assustar eu Lá fora está cheio de rastro de ombro Ah, Padinho Foi Nanô que veio aqui ontem Na hora que o senhor saiu Oxe Nanô E o que era que ele queria aqui nessas horas da noite? Ele veio aqui falar de Tião Falar o que, Tereza? Olha, Padinho Eu tenho que arrumar um jeito de buscar Tião em Terezinha Buscar Tião em Terezinha? Tu está ficando maluca, Tereza? Se ele quiser que venha aqui Ele está sem poder vir, Padinho Olha, Tereza Esse assunto desse vaqueiro Já encheu o meu juízo Nem fala mais nesse assunto para eu Mas, Padinho Me ajuda, pelo amor de Deus Não fala mais nesse assunto Mas, Padinho Cala a boca, Tereza Oxente Eu não ratiche? Ora E não chora não Eu não vou chorar não, Padinho Eu não vou chorar E não venha ficar com raiva de eu não Que esse negócio de vaqueiro Já está tirando o meu juízo Pois para de falar, Padinho Para de falar E eu não quero mais escutar falando desse vaqueiro aqui, não Para de falar, Padinho E quer dizer que é tudo que vai mandar nessa casa agora? Oh, gramado Quer dizer que a Dandinha não apareceu ainda? Não, apareceu não Meu Deus Pegaram a Dandinha, viu? Pegaram a Dandinha? E quem foi? Eu sei mais ou menos quem foi Só que ele vai se dar mal, viu? Mas por que pegaram ela? A ganância de Dudé Cabra Ronho Dudé? Que Dudé? Você não conhece, não E será o que ele vai fazer com Dandinha? Ele não vai fazer nada, não O que ele vai querer agora é dinheiro para soltar ela Mas Dandinha não tem dinheiro? É da herança de Severiano E Dudé sabe de tudo Ai, é? É sim Mas ele vai cair do cavalo Porque eu vou pegar ele Olha, por então você vai voltar lá para o carro do pote? De jeito nenhum Você vai ficar aqui para me ajudar Oxe, ajudar em quê? Em muitas coisas E outra Não pode abandonar a casa de Dandinha, não Mas reita Só eu chegar aqui e carregar a Dandinha Mas Deus sabe o que faz Você veio na hora certa Mas eu queria ela ficar com Dandinha Mas eu vou trazer ela de volta E não vai demorar, não Por tomara que não demore Pois olha Tu vai ter que escutar direitinho Como que tem que fazer E o que é que eu vou fazer? Com certeza o Dudé vai mandar algum recado E você não diga nada E nem diga que eu estou por aqui Que recado? Do que ele vai querer em troca Vai soltar a Dandinha Oxe, e ele vai pedir a eu? Não, ele não vai pedir a ela a tu, não Tu vai ficar aqui Só para receber o recado E ele vai pegar eu, não? Oxe, ele nem sabe quem é a tu Mas esse zonco deve ser perigoso É nada Ele é muito frouxo E é muito covarde Mas eu vou ficar aqui sozinha? Não se preocupe, não Que eu e Xerapinha Tereza Vamos estar vindo aqui toda hora Pega a Tereza para vir do Miak Marreu Pronto Eu vou pedir para ela, viu? É Tendo uma pessoa para dormir aqui Marreu Aí eu fico Pois pronto E olha Deve chegar aqui um homem chamado Afonso E quando ele chegar Você vai me chamar aonde eu estiver E como é que eu vou saber onde é que tu está? Xerapim sabe Aí é só tu dizer a ele E aí ele vai me chamar E quem é esse Xerapim? É o Padinho de Tereza Ele mora aqui, ó Aqui na frente Ah, ah sim A Tereza me ensinou mesmo Pois fica esperta Fica de olho E qualquer coisa vai na casa de Tereza Pois tá bom Outra coisa Não diga nada a Dudé Só escute o que ele vai falar Tá bom E se ele perguntar por Severiano Diga que ele sumiu Tá bom Eu digo Eu te pego 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Ariane. Manhã é um TV nosso de todos dias. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Quer não? Você vai vir conversar mais, eu? Eu quero, mas eu quero ver o seu... Saudade dele. Relacionamento. 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 Mas não estamos conversando? Um, dois, três, gravando. Roti! Esse povo vai tozinando minha vida. Oi, Dedinho. Eu não aguento pra essas confusões real não. É, eu sei. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus e vai... Eita! Mais um dia de gravação, né, tio? É. O Edson, nosso querido Zezão, gente, está aqui. Hoje tem gravação com a Railane. E aí, tio, quais as expectativas? Boa! O senhor acha que vai ser uma gravação boa? Com certeza. Melhor do que aí, só dois isso. O senhor acha que o Zezão vai aprontar com o Dandinho hoje? O Dandinho vai aprontar com o Zezão? Você não. O bicho vai pegar daqui a pouco. Eita! Ele está certo, diretor? Ele não está certo ainda porque o bicho vai pegar mesmo. Maravilha. A Railane chegou aí para saírem para as gravações. E é isso, pessoal. Aguardem muita coisa boa. Vem por aí. Sucesso. Mais um grande sucesso, se Deus quiser. Tchau, tchau. Eu acho que fizemos o dar, eu não digo. A CIDADE NO BRASIL Só dá pra conversar aqui fora, Zandinha. Porque ali dentro tá muito calor. Tereza, mulher? Já que eu tô vendo meu rádio, eu vou levar ele. Tu me alembra, viu? Porque eu tô precisando dele. Mulher, pois toma, segura logo, é pra tu não esquecer. Esse rádio já me deu muito, foi raiva. Tá gravando, Rainha. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.